Oi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre antônimos. Em livros, aqui é muito importante a expressão corporal e facial, para dar vida aos sinais. Por exemplo, sinal de exemplo. Feliz, letra F. Alegre. E o triste, letra Y. Vamos colocar no queixo, ó. Certo. Essa configuração de mão, de cima para baixo, ó. Certo. Quando você faz com as duas mãos, é perfeito. Perfeito. Errado. É a letra P, o dorso dela vai bater na palma da mão de apoio. Errado. Errado. Bonito. Bonito. Feio. Letra E, ó. Feio. Ok? Bom dia pra vocês.